Neste dia, o Salmo é o Salmo 103, 104, que nós vamos ler a segunda estrofe, que diz Todos eles, ó Senhor, de vós esperam, e a seu tempo vós lhe deis de comer. Vós lhe dais o que comer, e eles recolhem. Vós abris a vossa mão, e eles se fartam. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam. A liturgia da palavra, na primeira leitura, nesta semana, continua narrando a obra da criação. São os primeiros capítulos do livro do Gênesis. Hoje, caminhando no capítulo 2 do livro do Gênesis, vai falar de toda a obra da criação. E o salmista vai falar de que Deus, não só criou o universo, pelo poder de sua palavra. Do nada, ele criou todas as coisas. Esse é o poder criador. Nós, seres humanos, nós fazemos coisas, nós inventamos coisas. Significa que nós trabalhamos com materiais já existentes, combinamos o nosso trabalho com vários materiais e, pô, é assim que o homem faz um carro, faz um foguete. Mas o homem não cria um foguete. Porque criar significa tirar algo do nada para a existência. Mas o salmista dá um passo a mais. Ele não só criou o mundo do nada, todo o universo. Ele sustenta a criação. É isso que ele vai dizer. Que ao seu tempo, vós lhe deis de comer. O salmista usa a imagem que Deus, com suas próprias mãos, dá de comer a todos os seres vivos. Deus sustenta o sol, a lua, as estrelas e todos os seres existentes. É a segunda característica da obra da criação. Deus, além de criar, ele sustenta a criação. Deus poderia simplesmente ter criado este mundo, colocado as leis naturais, a qual esse mundo, vamos dizer, caminharia diante simplesmente de conflitos de leis físicas, biológicas, químicas, para que a história de toda a criação fosse desenrolando. Mas não é assim. Deus sustenta. É ele que cuida. Ele que sustenta e alimenta tudo o que é necessário da criação. E se, porventura, se pensássemos numa coisa absurda, completamente absurda, se pensássemos, ou imaginássemos, que Deus deixasse de lembrar da sua criação, por algum milésimo do segundo, se Deus deixasse de lembrar de todo o mundo criado, esse mundo voltaria ao nada. Esse mundo, além de ser criado, é sustentado pela memória de Deus. Porque Deus não esquece de nós. Em outras palavras, o ser humano foi criado com uma alma eterna. Porque o ser humano foi criado para jamais ser esquecido por Deus. O que é a eternidade? É estar na memória de Deus. É esta memória que sustenta o mundo criado e todos os seres vivos. E o que é que nós podemos responder a tamanha beleza e tamanha providência e manifestação de amor? Primeiro, reconhecendo essa verdade que Deus criou e mantém. Segundo, dando adesão de fé. O que significa isso? Submetendo a nossa inteligência? Dando o obsequio da nossa inteligência e adesão da nossa vontade? Terceiro, devemos adorá-lo. Reconhecê-lo. De forma oracional, reconhecer a grandeza, a perfeição e o amor de Deus a nos criar. E quarto, agradecermos o amor que Deus tem ao nos criar e ao nos manter vivos. E assim, rezemos mais uma vez a segunda estrofe, expressando a gratidão do nosso coração. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam Que a seu tempo vós lhe deis o alimento Vós lhe dais o que comer E eles recolhem Vós abris a vossa mão E eles se fartam Amém Amém